Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos de volta com The Sims 3 repopulando uma cidade com apenas um sim. Faz tempo que eu não posto, faz mais de mesmo e desculpem, não era a invenção. Aqui as coisas vão acontecendo e a gente vai postando e acontece isso, né? Mas a gente já tem bastante vídeo aqui no canal e eu vi que vocês gostaram muito daquele vídeo de 20 minutos. Caramba, é muita coisa. Eu achei que vocês não gostavam de vídeos longos. Eu sei que tem gente que prefere vídeo até sem corte, mas eu não gosto. Não gosto de vídeo sem corte, então eu prefiro gravar do meu jeito, se acontecer alguma coisa eu corto. Da última vez que eu apareci aqui, eu deixei vocês com o nascimento da nossa filha Coraline Alienígena, nossa bebê ovni, que ovni na verdade é um objeto voador, mas eu gostei de chamar ela de bebê ovni. E eu vou falar pra vocês que eu entrei esses dias pra dar uma arrumada no jogo. Eu entrei, acho que eu joguei um diazinho só, tirei uma família da cidade que tava por aí. E agora a gente vai voltar a jogar com esse caos com três crianças na casa, um bebê, mais quatro adultos. E eu ainda queria colocar um cachorro, mas acho que agora não vai rolar. Bom, como vocês podem ver, eu deixei aqui um povo meio trabalhando, meio organizado, assim. E a minha ideia no momento é fazer a gente ganhar dinheiro, né, que a gente já tá com uma ótima quantia. Acho que a gente tinha que chegar a 20 ou 30 mil pra comprar uma casa. Putz, agora esqueci. A gente já tinha arrumado a casa, né. Tá por aqui, não tá? Tocar campainha, ninguém mora aqui. Ih, não é ela. 15 mil... E essa aqui é a outra, né, que é 26 mil. Agora eu me esqueci quem que ia morar aqui. Ai, gente, socorro. A gente já tem dinheiro, que bom. Ai, era isso mesmo. Não era aqui, não era? Eu ia passar alguém. Só que aí tem mais um quarto sobrando. Bom, aqui no caso seria a família normal, né. Porque a nossa família é muito grande. A família Wani é muito grande. Ela tem três filhos e mais gente. É, era exatamente aqui que eu ia jogar a família Wani. Pra ficar em todo mundo de vizinhos. Eu ainda... Minha ideia era fazer um segundo quarto aqui, mas acho que não dá, né. Era isso mesmo. Porque aqui tem a sala e tem mais dois quartos. Então daria perfeitamente pra nossa família. E acho que é isso, gente. Vamos se mudar então, caramba. A gente ia se mudar, ia guardar mais dinheiro. E ia vir aqui pra essa casa de 26 mil, era isso? Poxa, eu nem lembro qual que era o meu plano de vida. Se bem que essa casa, ela é super grande, né. Tipo, ela tem um espação e ela é super ótima. Só que eu já cansei de olhar pra ela. Não aguento mais olhar pra essa casa. Eu cansei. Ah! Só que tem mais um filho. Isso, vai pintar, ó. Ai, gente do céu. Ok. Bom, eu só sei que eu quero dividir logo essa família. Porque eu não aguento mais. É muita gente nessa casa. Nem que a gente fique mais tempo nessa casa. Mas pelo menos, manda embora um povo aí. Porque não tá dando certo. Ah, mas os dois vão acordar. Cadê a filha de vocês? A Sirne. É, gente. Acho que é um momento ótimo pra mudar eles de casa mesmo. E como eu falei pra vocês, eu quero deixar eles meio juntos. Meio pertos um do outro. Pra gente poder ver, né. Eles evoluindo. Se bem que a Marcela, a Lindsay. A Lindsay, ela ajudava demais a gente. Tá, vamos liberar um problema primeiro. Não, minha filha. Você não vai ficar sentada aí, tá louca? Ela é enteado dela. É muito esquisito. Olha isso. Enterada. Ok, né. Ricardo, Sirne. Aí a gente vai pegar a Marcela e a Lindsay. Nossa, que família pequena. Eu vou tornar eles ativos pra eu poder mexer na casa deles. A gente vai ficar... Ixi, não. Eles já vão ficar pobres. É a vida, gente. A gente já volta pra galera push aqui. A gente já vem. Ai, menos três pessoas. Ok. Estão todos indo pra lá. Tchau, tchau, galera. Ai, virou primavera finalmente. Chegamos. Ah, meu. Eu já vou mandar ele pra ir trabalhar lá no lixão. Ai, eu esqueci de pegar um bagulho dele. Aquela mesa de inventora. Eu esqueci de pegar. Eles não são mais nossa prioridade, né, gente. Como é que eles vão ganhar dinheiro? Eu tô muito preocupada. Será que eles vão morrer? E vão botar aqui uma cama pra nossa filha. E eles não têm mesa de jantar. Uma péssima decoradora. Pronto, ó. Perfeito, gente. Decoração linda. Mandar ele vasculhar e pegar essas coisas aqui que a gente não consegue enxergar, né. Porque tá na neve. Meu Deus, elas já estão quebrando pau ali. Bom, é isso. Tchau, tchau, gente. Vou deixar vocês aí. E eu vou pra minha outra família. E a gente vai voltar lá. A gente vai trocar de núcleo ativo. Porque eles estão com zero dinheiro. E sozinhos. Sozinhos. Tem mil pessoas lá. Ah, tá ali a outra filha. Meu Deus, eu tinha sumido a outra filha. Ainda assim, não me buga agora. Porque a gente tá num momento muito delicado. Agora a gente tem que se arrumar aqui, gente. Isso aqui, tchau, tchau. Porque, ah não, dá pra gente deixar, né, pra outra pessoa mexer. Bom, essa cama não se importa mais. Essa aqui é a corda das meninas agora. Vou comprar duas camas separadas pra ela. Cada uma vai ter um quarto. Eu acho que essa casa fica melhor pra elas mesmo. Porque daí cada uma tem o seu próprio, né, seu próprio quarto. E daí a bebê OVNI tá ali, nesse quarto. E é isso. Quem que é a Adriana Paranhos? Ai, não. Deve ter uma casa aqui. Quem que é a Adriana... Ai, tem. Ah. Porra, essa cidade já é enorme, né? Tá, daqui a pouco a gente vai começar a plantar. Cadê o bebê OVNI? Meu Deus, ela vai morrer. Marcos, qual o seu problema? Nossa, olha, eu não sei quanto tempo. O que é isso? Adriana Paranhos. Cara, quem é você? De onde você veio? Adriana Paranhos. Quem é você? A gente tá precisando de homens aqui, então eu vou te ignorar por um momento. Ela quer escrever, caramba. Escrever dá dinheiro. Demora, mas dá dinheiro. Deixa tua filha no berço, cara. Qual o seu problema? Ela é um bebê. Fazer uma escultura de metal. Topiária é metal? Ai, topiária é... Óbvio. Que isso? Ah, ela tá cuidando do meu filho. Tá tudo bem. Pode ficar aí, Adriana Paranhos. Ai, meu Deus, ele fez uma girafinha. Sem comida. A gente tem que fazer comida nessa casa. Adriana, o senhor não faz comida também? Olha, tem como a gente plantar. Vamos plantar nossas coisinhas agora, que daí pelo menos a gente tem comida. Vai ter que fazer uma cerca aqui também, que eu sei. Ai, não tem fogão, né? 400 um fogão. Vamos ver quanto custa um micro-ondas. 215, é, realmente. Eu não tenho que cozinhar de micro-ondas. Ela quer que fique grávida de novo, né? E eu não sei como, acabou de nascer uma criança aqui. Ai, já vão comer as coisas que eu fiz ali. As minhas plantas. Bailey, você tá cansada. Nossa, Bailey, a senhora tá zoada mesmo. Olha o igu derretendo. Que demais. Sabe uma coisa que eu percebi? Eles nunca esquentam as sobras da geladeira. Eles vão realmente comer as sobras frias. Tipo, macarrão frio. Cara, eu acho que a Adriana é uma nômade. Porque ela simplesmente existe, assim. E ela não vai sair daqui tão cedo. A Adriana alimenta a minha filha. Obrigada, Adriana. A Adriana era babá. Quem que chamou uma babá? É por isso que ela tava cuidando da minha filha. Porque ela era babá. Mano. É por isso que ela não tinha casa. Porque ela é uma NPC. Ela é uma babá. Minha filha ainda perdi 75 simolelons. Dar a festa de aniversário pra Coraline. Mas é claro que a gente vai dar. Quando que é o aniversário dela? Ai, vai ser agora. Bom, então vai marcar o aniversário dela. Casual. É a mãe da Coraline. Vou chamar todo mundo. Vou chamar a babá também pra ela cuidar dos crianças. Oi? Ei, Anne. Nosso gato acaba de parir. Adoraríamos que você adotasse um filhote. Faça uma visita quanto puder. Você não tinha um gato. Mas o que? Agora a gente vai ter um gato. Que coisa do destino, né? Eu vou, lindice, eu vou adotar o seu gato. Pode ficar tranquila. Ai, dá pra cuidar do jardim. Que demais. Nossa, a gente fica tomando vida, gente. Ele fez uma escultura brilhante em argila. Olha o carteiro. Zebedeu. Zebedeu. Olha, ele gosta de mim. Vou lá falar com ele pra depois virar amigo dele. E trazer ele pra nossa família. Ele parece um ótimo pretendente pra alguma das filhas. Ele foi embora, mas ok. Agora a gente conhece ele, pelo menos. Vai lá esculpir outra coisa, por favor. Nossa, eu tô muito escravizando elas. Pra dar uma vida melhor pra vocês. Acredita em mim. Todo mundo trabalhando, que fofo, né? Daqui a pouco vai começar a festa. Sempre dormindo antes das festas. Ela veio. Você. A mulher que roubou meu marido. Calma. Eu achei que ele só tinha ficado grávido. Não que ela tinha uma mãe. Eu não acredito que ela tem mãe. Annie, você não vai bater nela. Ela roubou o seu marido. Além de ter roubado o seu marido, ela ainda engravidou o seu marido. E ele voltou pra casa como se nada tivesse acontecido. É literalmente a mãe dela. Eu tô muito em choque. Meia irmã, madrasta, meia... Esses alienígenas são terríveis. Terríveis. E cadê a Lindsay? Por que só a Marcela veio? Vai, Corelina. Vem. Tô safada. Engravidou meu marido? Ridícula. Como é que pode, gente? A mulher engravidou meu marido. Senhora esquisita também, né? Vamos colocar uma roupa bem futurística nela. Oi, eu vim do futuro. Quero botar uma roupa esquisita. Essa, definitivamente, é uma roupa ótima. Ela vai usar tudo a mesma roupa porque eu tô com raiva. Com raiva que meu marido foi engravidado. Ai, tem que comprar uma cadeira pra dar comida pra ela. Nossa, acabou o bolo. Meu Deus, ela já engatinha por tudo. Ah, agora vocês chegaram pra festa. Tem como adotar por aqui? Sim! Vou adotar, vou adotar. Ah, que bonitinha! Cara, que fofa! Eu quero. Pude! Olha, ela literalmente tem um gato. Eleanor. Ok, vamos colocar coisinhas de gato agora. Vamos colocar uma tigelinha. Só no quarto das meninas mesmo. Um arranhador. Isso aqui. Vou botar aqui, que daí alguém limpa. E uma caminha no outro quarto. Agora a gente tem a food. Temos mais um membro da nossa família. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Muito obrigada por terem assistido todos os anúncios. Saiba que vocês estão me ajudando a comprar uma melhor câmera e um melhor microfone pro canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho